Pra você que quer saber, as faturas do cartão corporativo na gestão Bolsonaro é de 21 milhões de reais no cartão corporativo que deveria ser pra pequenas despesas. Alô, 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 alô! A prótese inflável é a que mantém a maior semelhança com a ereção fisiológica. Quem diz isso não sou eu, mas o Hospital das Forças Armadas, num documento pro Tribunal de Contas da União justificando porque gastou 3 milhões e 500 mil reais pra comprar 60 próteses penianas de unidades do Exército. Eu só vou fazer essa inauguração aqui com essa explicação pra falar que nós finalmente, eu aprovei no ano passado na comissão de fiscalização a quebra do sigilo, finalmente fazer uma auditoria, abrir a caixa preta do cartão corporativo de Jair Bolsonaro. E nós temos os gastos absurdos de Jair Bolsonaro, muitos deles ilícitos, irregulares, e que agora foram auditados pelo Tribunal de Contas graças à aprovação do nosso relatório de fiscalização e controle do cartão corporativo. E agora o Tribunal de Contas já encaminha medidas objetivas pra que o Palácio do Planalto seja responsabilizado por esses gastos irregulares, que eles não aconteçam. E mais, que a transparência do próprio cartão do Bolsonaro, o uso em todos os anos e de anos anteriores também, porque o Bolsonaro por alguma razão tá blindando a Dilma e o Temer também nos seus gastos do cartão corporativo, que ele não revela, e vai ter de revelar agora nessa decisão do TCU, graças ao nosso trabalho de fiscalização e controle, né? Então, o mandorim aqui pode não fazer verão dentre os 513, os outros 512, mas pelo menos pode fazer o inferno da vida do presidente da República que gasta o nosso dinheiro com seus próprios privilégios, e é esse trabalho que a gente vai continuar fazendo. Se você, claro, já desce ele aquele wagyu, né? Aquela carne assim, filé do filé ali, mil reais o quilo, no botão de se inscrever no canal, comprado com dinheiro público, claro. Clicar no sininho pra receber as notificações. Entrar também no nosso apoia.org.br Se você quer que esse trabalho continue, se você quer que a gente continue fiscalizando, expondo, quem quer que seja o próximo presidente da República, vamos continuar o nosso trabalho de fiscalização no apoia.org.br qualquer quantia que você ajudar, já ajuda muito. E lembrar também que já começamos aí oficialmente nossa pré-campanha com vários eventos, e o nosso primeiro evento vai ser dia 11, dia 11, evento em São José dos Campos, nosso evento de pré-campanha. Se você quiser comparecer, todos vão estar lá, o Arthur vai estar lá, o Beraldo, o Amanda, todo mundo vai estar lá, e você também precisa comparecer, só se inscrever aí no link que vai estar aí na descrição, você preencher o formulário e vamos que vamos. Muito bem, então vamos ver a primeira coisa, né, primeiros gastos irregulares do cartão corporativo de Jair Bolsonaro é pagar voos pra autoridades sem ter nenhum tipo de necessidade, sem ter nenhum tipo de autorização. Ministro André Mendonça aproveitou a farra das passagens aéreas aí, bancadas com cartão corporativo. Paulo Guedes, Paulo Guedes, né, é... O Bolsonaro, ele diz aí que não é flamenguista, mas em dezembro de 2019, numa quinta-feira, ele decidiu voar de Bento Gonçalves, onde ele teve uma reunião de trabalho, pro Rio de Janeiro, onde assistiu o jogo do Flamengo e Havaí, né, assistiu o jogo do Flamengo e Havaí com o dinheiro do cartão corporativo, e no avião tava o ministro da economia, Paulo Guedes, que ele sim é flamenguista, ou seja, Bolsonaro utilizou dinheiro do cartão corporativo pra dar uma carona pra um flamenguista é assistir o jogo do Flamengo. Não tem nenhum problema o flamenguista assistir o jogo do Flamengo, o problema é fazer isso com o nosso dinheiro, e já o sujeito fazendo parte do 1%, 0,1%, aliás, 0,001% mais rico do país, utilizando dinheiro público pra assistir o jogo do Flamengo, aí sim é uma grande vergonha, né. Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, ex-ministro da Educação, passou o Réveillon de 2021 em São Paulo, e na volta ao trabalho ele embarcou no avião do presidente no Guarujá, onde passou as festas de final de ano, ou seja, também o nosso dinheiro do cartão corporativo, dinheiro do pagador de impostos, foi utilizado pra pagar aí viagem de Réveillon do Milton Ribeiro, e de vários deputados, e de vários senadores, e também do ministro Luiz Eduardo Ramos, da esposa do ministro Luiz Eduardo Ramos, ou seja, uma farra, uma verdadeira farra, com todo tipo de carona pra os seus aliados. Então a primeira farra, a primeira irregularidade do cartão corporativo de Jair Bolsonaro, é a farra das caronas, milhões e milhões de reais gastos com isso, né, tinha acabado a mamata, né, tinha acabado ali os privilégios, mas ele mesmo utiliza cartão corporativo pros próprios privilégios. E por falar em privilégios, um dos privilégios que o Bolsonaro mais utilizou, apesar de pagar de humildão, né, de lá, tô comendo um frango aqui, tô derrubando farofa na minha coxa, olha como eu sou humilde, olha como eu sou do povo, né, isso aí, olha como eu como aqui, meu pãozinho aqui, com leite condensado, olha como eu sou humilde, não sei o quê, gastos pra comprar comida pra residência oficial, dois milhões e seiscentos mil reais, dois milhões e seiscentos mil reais, né, pra pagar só a comida das residências oficiais, né, ou seja, é um negócio assim, é, é, assustador, é um negócio, como é que o sujeito consegue gastar tanto com comida, pra ele, pra Michele e, sei lá, vamos supor, ah, pô, tem vinte funcionários, quarenta funcionários, dois milhões e seiscentos mil reais com alimentação, com certeza, meus amigos, ele não tá comendo miojo, não tá comendo pé de galinha, não tá com essa alimentação humildona aí que ele paga de ter. Aliás, pra você que quer saber, as faturas do cartão corporativo na gestão Bolsonaro é de vinte e um milhões de reais no cartão corporativo, que deveria ser pra pequenas despesas e despesas do dia a dia aqui, né, você não faz licitação, que você compra diretamente, não, ele foi lá e, plau, já gastou vinte e um milhões do nosso dinheiro, né, é, mais do que isso, né, dois milhões e seiscentos mil reais, a gente já falou, né, da dinheirama pra alimentar o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, residências oficiais. Agora, só pra tropa de seguranças e o pessoal de administrativo nas viagens do presidente e do vice pelo país, mais dois milhões e seiscentos mil reais só em comida no avião, só em comida no avião. Eu lembro no governo Temer, quando a gente denunciou ali a compra de ragendaz ali, né, pros ministros, né, tomarem um sorvetinho bem gostoso ali no avião, Bolsonaro parece que manteve essa prática, né, e olha que na gestão Temer o gasto foi a metade ainda, comprando ragendaz, foi um milhão e trezentos mil reais, em vez dos dois milhões, o dobro que o Bolsonaro tá gastando em relação ao Temer. Gasto com combustível, mesma coisa, quatrocentos e vinte mil reais no cartão corporativo, aí fica fácil, né, Bolsonaro? Deixar o país na situação que tá, estourar o teto, acabar com a credibilidade do nosso país, deixar o dólar estourar, você não precisa pagar a passagem aérea, você não precisa pagar a gasolina, quem paga é a gente, e no caso nós pagamos quatrocentos e vinte mil reais, cento e setenta por cento a mais do que com o Temer. É, então, assim, é uma série, uma série de gastos e de absurdos, assim, até conserto de jet ski, ele pagou, sabe o jet ski que ele usa lá pra, ah, se divertir, não sei o que, o feriado dele e tal, as férias, né, que constitucionalmente o presidente da república não tem férias, mas aí ele diz que não, que tem e tal, e não sei o que, que não tá de férias, que tá trabalhando, que ele despacha, né, na verdade, enquanto ele tá lá no jet ski, com certeza a gente acredita nisso, até o conserto de jet ski, ele passou no cartão corporativo, e se quer ele poderia ter feito isso, porque o jet ski não era dele, é da marinha, é responsabilidade da marinha, fazer a manutenção, você não pode ter um gasto de uma pasta pra outra dessa maneira, sem justificativa, né, e segue aí, né, segue gastos também com o, o ministro Milton Ribeiro, ex-ministro Milton Ribeiro, também com o secretário da pesca, né, também aproveitou pra pegar carona, pra aproveitar o feriado, também pra aproveitar o Natal, assim, um monte de gente que pegou carona, o Hélio Negão, Eduardo Bolsonaro pra ir pra jogo de futebol, pra descansar em dois feriados, pra ir pro carnaval, pra pescar com o Bolsonaro em Santa Catarina, e até pra ir votar nas eleições municipais de 2020, Eduardo Bolsonaro utilizou o cartão corporativo avião oficial, do seu dinheiro, pra ir votar, né, em 2020, né, é, pastores também, de igrejas frequentadas pela Michele Bolsonaro, né, enfim, uma série de gastos irregulares, sem justificativa, né, é assim, uma coisa que foi implantada ali, no governo Lula, né, no governo Fernando Henrique, governo Lula, e que, basicamente, os bolsonaristas pararam de falar, pô, e a mamata do cartão corporativo de Jair Bolsonaro? Pois, muito bem, não só é uma mamata muito maior, Bolsonaro gasta muito mais do que Temer, e muito mais do que Dilma, muito mais do que Lula, como, como gasta irregularmente, gasta ilegalmente, e não cumpre o dever de transparência, de mostrar quais são esses gastos, e agora a gente abriu boa parte desses gastos aqui pra vocês, pra vocês verem que a mamata continua com caronas ilegais, viagem de feriado, conserto de jet ski, comida pra avião, comida pra residência oficial, e mais uma série de privilégios que o Presidente da República mantém com o nosso dinheiro. Legenda Adriana Zanotto